Oi bem, cê tá bom? Maquel gato! Ó, já tá disponível aí pra jogar o Speed Drift! Eu vou dar uma jogadinha por aqui, né? Olha, já vou mudar a cor do nosso personagem, eu era branco, agora fiquei preto, né? Igual o Michael Jackson, só que ao contrário, o Jackson era preto e depois virou branco. É que ele tinha uma doença, né? Deixa eu mudar meu nome aqui primeiro, que o Rodrigo Fernandes é um nome muito comum, eu prefiro do personagem que eu inventei, que no caso... Ele gato! A Índia! O homem violento! O Michael Jackson tinha uma doença que quando você via, você ligava pros outros, né? É a vitíligo, entendeu? Vitíligo. E aí, tô estiloso? Tô legal? Vamos dar uma olhada aqui nos olhos, deixar os olhos de gato, negócio bem vermelhão, velho? Ah, maiorzão assim? Olha pra mim, Pratina, qual que você quer? Vamos botar aqui uma roupa... Oh, essa aqui! Não, essa pretinha aqui, coisa linda! Na pretinha, beleza, velho. Vamos ver aqui o creme lavado de calça, bermudinha branca, tá show, velho. Vamos ver... Os tênisinho aqui, estilosão, papum... Tá legal esse branco aqui, vai combinar. Perfection, mano. Vamos lá. A bunda! A bundinha! Hum. Aí, ó. Obrigado. Nossa! É um jogo de corrida? Nossa! Nossa, obrigado pela informação! Achei que isso aqui era um jogo de guerra que dava tiro nos outros. Ah, não, gente. Isso aqui é vídeo aula, eu já sei. Não, isso aqui é um vídeo aula, isso aqui eu já sei. Peraí, deixa eu cortar essa parte pra mim jogar uma corrida de verdade. Aí, ó. Agora sim, bem! Ranqueada bolada! El Gato, junto com o Benez e JS! Também tem aqui o Notinho, Notinho, level 8. Ele tem as asas angelical. É agora a corrida. Já vamos no ronco dos motores. Hum! 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 Seleira bem! Ele saiu na minha frente. Não tem problema, El Gato tá começando agora. El Gato não tem um carro bolado. Faz aquela curva, tenta dar um driftzinho. O tubo já foi. Ativado! Bate no lado dele! Peraí, ninguém vai me passar, El Gato. E agora vai ter que fazer aquele drift. Drift! A Kig! Seleira! Tubinou! Dá o tubo bolado, El Gato pega a primeira posição. Cuidado com a curva, El Gato não bate. El Gato, você não é um homem de bater. Quem batia muito era o seu pai, principalmente a sua mãe. Que apanhava! El Gato vai cortar pela direita. El Gato faz essa curva bem perfeita. Iiiiih! Acelerou! Tubinou! Vai passar debaixo da água, sou o El Gato, agora sou o El Piste. El Gato já atravessou essa primeira corrida, vai ser fácil. 36 minutos, correr de velocidade. O tubo apareceu. Tubinou! Os inimigos estão lá atrás, eles não entendendo nada aqui. Curva maravilhosa! Lá vai El Gato, dá um de chumar aqui. Bate a cabeça no chão e não fala mais nada. Lá vai El Gato. A curva foi virada aqui, coisa linda. Corta pela direita aqui. Curva sensacional. Tubinou! É! Lili, primeiro lugar! Vai cortar pela direita. El Gato não deixa ninguém te passar. El Gato segura. Drip de keg. Isso aqui é jogo rápido. Isso aqui são partidas de 3 minutos. É jogo rápido. Opa! Parece que tem aqui uma curvinha. Eu gosto de adrenalina. O Gato passa no azulzinho que dá tubo. El Gato, tubinou. Voa! Durinha! Corta pela direita. Voa! A Durinha tá lá! A primeira volta foi concluída. Já vai fazer aquela curva. Eu observei que aqui no chão tem as marcas de pneu. Nossa, me lembrei. Quando a minha mãe esfregou minha cara no chão. Porque a minha cara é preta. Ficou igualzinho isso aí. Gato, celeira! Eles tão bem atrás. El Gato, eu tô vendo o sinalzinho vermelho. Fez aquela curva errada. El Gato bateu. Igual o papai fazia com a mão. El Gato! Conta pra direita. Faz a curva bonitinha. El Gato, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Eu descobri o meu talento. Eu não sou só bonitinho, não. Também sou bom acelerar. Passou de barra. El Piste! Acelera bem! Os homens tão bem lá atrás. El Gato vai ganhar a primeira partida. Que curva sensacional! Já turbina! A primeira marcha já foi passada. Fez aquela curva. Voltou pra primeira. A turbinau já tá na terceira. El Gato vai fazer aquela curva sensacional. Bateu. Não tem problema. As pessoas batem mesmo. E depois vão presa. El Gato corta pela direita. Hum! Que curva na esquerda agora. A turbinau acelera! El Gato! Já vai acelerando! Eu tô vendo ali. É o ponto de chegada. Tá próximo! Vai daquele jeito! Agora eu vou voar do lado direito. Ih! Acabei caindo. Nossa! Chegou a voar e caí. Igual o passarinho que morreu. Ele tinha só três dias de idade. Aí foi... Entendeu? Agora estamos chegando no finalzinho. Que delícia! Eu vou de ladinho, né? Como a minha ex dizia. De ladinho é mais gostoso. Primeiro lugar. Dois minutos e vinte e sete. Os inimigos não chegam ainda. Vamos esperar aqui. Nossa! Que tédio! A gente vai mandar uma mensagem. Nós... Pensei... Vocês eram bão. Noobs. Todo noob. Tudo pra ti, né? Primeiro lugar. El Gato com lente. Coisa de champanhe. Achei fácil. Seus Tina. Putina. Galera, quando você ganha uma partida aqui, ó. Você ganha ouro. Ganha bônus. Isso faz com que você possa, né? Olha, ó. Comprar as coisas no jogo. Isso é legal. Entendeu? Isso é muito bacana. Eu começando agora aqui. Eu já tô aprendendo aqui ainda. Tem vários tipos. Hã? Eu sou novato? Uma corrida de itens de equipe. O primeiro jogador que cruzar a linha de chegada trará a vitória para toda a equipe. Obrigado pela informação. A senhora é muito informativa. Obrigado. A bunda. É o Gato Gostoso. Gente, já tá disponível. O link tá na descrição. Baixa o Drift King. Ainda precisa traduzir. Baixa o Drift King, tá bom? O link tá na descrição. São partidas rápidas. É três minutinhos no máximo. Se você for lento. Como o gato é muito rápido, são partidas de um minuto. É ejaculação precoce. É o nome das minhas corridas que eu chamo. É rapidinho. Três minutos. Entendeu? Lembrando disso, eu lembrei até que uma vez uma moça tava quase morrendo. Ela chegou no doutor e falou, doutor, como eu tô de vida? O doutor falou assim, olha moça, você tem três minutos de vida. Ai, meu Deus, doutor, o que eu faço? Ele falou, faz um miojo. Faz um miojinho. Temos aqui os homens, aqui o Angelical, tudo com a asa. Que coisa linda, que coisa bacana. Mal sabem eles que o El Gato é um homem poderoso nos jogos. El Gato é uma lenda. El Gato pensa rápido. El Gato é uma mente fértil. El Gato tem um QI alto. Eles saíram na minha frente, não tem problema. Os carros deles tão mais do nada que o meu. Passa bem no meio, no buraquinho. El Gato, vai cortando pra direita. Eu sou o primeiro do meu time. Opa, agora tem poderzinho. El Gato pegou um negócio pra ele quer proteção. Nada pode me bater. Eu tô protegido. El Gato, não pode ser tocado. Opa. Você pegou meu poder, seu capeta. Agora eu peguei aqui o tubo. Eu vou dormir. Pega aqui mais um poder. Peguei o Nitro. Nitro acelerou, Gato. Agora pegou o segundo lugar. Faz aquela curva de jogar o trovão na minha cara. El Gato tá sendo enraizado. Agora jogou um chicletinho verde. Que merda, hein? Que coisa chata. El Gato. Agora tem um negócio vermelho ali. Um negócio aqui que eu não sei o que você quer fazer. Não, eu vou descobrir agora. Anta. Não sai dirigir, não? Na verdade eu não sei. Eu tenho motorista. El Gato, usa o poderzinho. Tenta pegar alguma coisa nova. Toma. Olha o verdinho na ca... Ai, foi na minha cara. Eu tenho que usar. Nossa, agora que eu aprendi a usar. Você tem que clicar duas vezes, né? Eu não sabia. Lá vai. El Gato. El Gato. 57 segundos. El Gato tá mais de 170 por hora. Agora tá mais de 180 km por hora. El Gato tá numa velocidade. Toma, furacão. Cuidado com os negócios. Jogar o cocô na minha cara. El Gato. O homem com cocô na cara. Agora pega o Ima. Eu vou grudar nele, ó. Grudei no cara lá na frente. Olha. Se liga. Olha a minha solidariedade. Ninguém me pega. Eu sou muito bom nesse jogo. Eu ativei o Ima e peguei colar no primeiro lugar. Liguei. Aguenta. El Gato. Agora pegou o trovão. Mas o trovão pegou você. É o furacão catrena. El Gato. Vença o furacão catrena. El Gato. Você já venceu tantas coisas. Ele bateu. El Gato. Não pode bater. Acabei batendo um pouco nele. Corta pela direita. El Gato. Tem um poderzinho. Agora vem pela esquerda. Pega esse poder. Vamos ver o que eu achei. Hoje é a proteção. Ninguém me pega. Agora usei o combo. Joguei o verdinho nele. Será que ele vai virar uma bolinha? Vamos tacar a furacão. A bananinha. Cuidado pra não cair. O que o burro fala quando vê uma alta banana? O burro no caso é ser humano. Um ser humano burro. Ele fala. A banana. Lá vai eu. Vou cair de novo. Viu? Falei gente. Sempre funciona. El Gato usa a proteção. Nossa. Usei a proteção. E eu não fui. Nossa. Eu joguei ele contra o Fiali. El Gato. Ninguém segura o El Gato. Ninguém pode vencer o El Gato. El Gato vai pegar o primeiro lugar. El Gato já tá no primeiro lugar. 2 minutos e 15. El Gato pega um poderzinho. Tomara que seja a proteção. Não. É que o negocinho verde. Mas eu já tô em primeiro. Olha aí. Que lindo. Boia. Primeiro lugarzinho do Gato. Como sempre. Já tô até acostumado com a vitória. Gente. Que coisa fácil. Gente. O despedir foi uma coisa muito linda. Tá. Eu tô jogando agora. Nas horas fácil. Chora seus platinhos. Nas horas fácil. Nas horas livres. Chora platinho. Chora. Aquele gato tá no primeiro lugar. Eu quero ver vocês jogando Speed Drift. Vem chamar. Eu até fiz uma publicidade aí pro Speed Drift. Eles me chamaram. Eu vou tá deixando. Eu vou passar no finalzinho depois pra vocês verem. Eu atuando. Eu acho que eu sou um grande ator. Eu vou botar uns diamantes aqui, mano. Pra eu comprar uns carros mais poderosos. Olha. Uma coisa legal. Que tá bloqueado aqui, gente. Mas quando você upar de nível, você pode... Se lá tiver o nível 9. Eu acho que é o nível 9. Você pode arrumar namoradinha. Ter uma sala de bate-papo. Você pode conversar com as novinhas. Chegando nela e falar. Ai, novinha. Ai, que dia que nós vai dar um rolezinho bem gostoso. Ai, novinha. Fica quieta, menina. Você não para de falar, hein. Nossa. Que coisa, hein. Deixa eu pegar aqui e resgatar meus filhos. Você pode chegar na novinha e falar. Ai, novinha. Que dia que eu vou te dar uma turbinada, hein. Que dia que você vai deixar eu botar fogo aí, né. Nessa turbina. Que a turbina dela é a bunda. Que dia que você vai botar fogo aí na bunda dela. Não, não. Seria isso. Seria mais ou menos... As coisas parecerem. Que coisa linda. Então, é isso mesmo. Eu posso comprar. Você pode comprar até roupa. Tá bom, pessoal? Tem vários carrinhos legais. Olha o carrinho da hora. Tem um carrinho do gato ali também. Olha aí, ó. Que eles fizeram na minha homenagem. Não é um gato. É um cachorro. Mas e daí? Pra mim, na minha homenagem, é gato. Parece com gato. Entendeu? Eu tenho que... Ah, isso aqui compra com ouro mesmo. Então, se você vai jogando corrida, rapaziada. Você vai conquistar aquele ourozinho ali. Ou sei lá. Eu não sei qual que conquista. Mas eu só sei que... É só você jogar que você vai arrumar recursos, né. Dinheiros. Pra poder tá comprando esses carrões aí. Beleza? E aí você vai estar mais forte na ranqueada. Pra você tentar pegar aí um top global. Montar um time poderoso aí. E vir pros campeonatos. Vamos ver o que tem aqui de roupa. Ó, tem um sapatinho. Olha que coisa linda, ó. Você pode estar comprando e virar um gemadão. Será você o próximo gemadão do Speed Drift? O tempo dirá. Como já dizia Tiago York, um grande cantor. O tempo dirá. O tempo é quem dirá. E nada como um dia após o outro. Pra que estressar. Hã? Chega de estresse, Platina. Vamos assistir o meu videozinho. Vai lá pra fora. Vamos lá fora. Lá fora é bonito. Tem tempo que eu não saio. Não precisa dar uma hora. Esse maluco aí é bom. Se ele é bom? Você sabe o que DK quer dizer? Doido Kog? Drift King. Drift? É. O que diabo é isso, rapaz? Ainda precisa traduzir? Drift King são jogos rápidos, de 3 minutinhos. E é muito legal, galera. Já está disponível. Faça download. Está lindo. Está maravilhoso. O gato está jogando. Qualquer hora eu vou fazer uma livezinha de espelho de TV pra vocês, tá bom? O link está na descrição. Baixa, tá bom? Me segue lá na Lintv. Me segue no Instagram. E é isso. Valeu, Garena, e pô, mais uma vez, lançar jogos maravilhosos. Eu amo a Garena. Valeu.